Temos aí o trio de arbitragem, o Antônio Neto, o Edmilson e o Daniel, portanto são os responsáveis hoje E agora mais uma vez a Vem Coelho, que o Vizmero 10, ele sávio, procura trabalhar cheio do lookinho Vem chegando agora a Vem Coelho e dera espaço pro Vito Gol, vence, posse de bola, pisa na bola, procura com quem jogar Vem Coelho, Felipe, preparou, vai até fazer o chute, vai dar batida pra fora Vem tocando fácil, que me xiga, e vem gostando do jogo, que me xiga É incrível, o Coelho não pode defender somente dos seus dois zagueiros Tem que ter aquele volante centralizado ali entre os dois zagueiros e também o lateral tem que apoiar É não deixar a responsabilidade somente por dois zagueiros e nem por goleiro O que aconteceu naquela jogada, era pra ter sido travado Lá viu o Arlindo, deram espaço pro Arlindo na linha de fundo Puxou, cruzou, bateu Gol 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 Do Conqueiro Cruzou, chegou, bateu Gol Gol É do Abreu Amplia mais uma vez que me xiga 3x1 no placarço, já finalizando o primeiro tempo Em todo o segundo tempo em que a gente obter Resolveu, preparou a bomba, bateu, Davi a balança Cortou, bateu Salvou o Arthur Bateu, deu uma espirrada, volta a Vivinha Chegou o Arlindo, cortou, bateu pra fora Bora 2 horas Nutre físico Olha um gol É do Vitor Dá espaço pra ele Camisa de 17 Autor do segundo Gol da sua equipe Esse aqui é o convite feito pelo nosso amigo Camais Que nos convidou Júnior Lopes O placar prevalece nesse segundo tempo que me xiga 4 para a equipe do Abreu e 1 para a equipe do Raio colocou a bola Na ponta recupera Cortou bonito Lá veio um sábio Preparou Procurou Cortou Chegou Lá vem Raio Só pro meio a participação Olha a batida pra fora Lá vem com ele Macaxeiro, pé de bola Abriu bonito Chegou feito um corta-lui Chegou o experiente Martel Lá vem Macaxeiro na batida Saiu o Arthur mais uma vez Equipe do coqueiro Mesmo pegando pressão Ela procura sair Ganhou na raça Na técnica Vem buscando o jogo Abriu na linha de fundo Lá vem a bola cruzada Gol 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 É Du Era o 10 a 1 do jogo Na ponta Lançou a bola Procurou Chegou Bateu Gol É Du Abreu Deixa eu me ver aqui Chiquei Amanhã nós temos O ping Olha o gol Gol Du Abreu Lá vem mais uma vez Preparou Bateu Gol É Du Abreu Ampliu mais uma vez Com fé no pé De jogador Entra no segundo tempo Camisa número 9 Elique Anailson Abriu Chegou Preparou Chega a zaga E a bola é viva E o Abdo marca Penalidade máxima Que me tiga É Penalidade máxima É Penalidade máxima Lá vem para cobra Ser jogador experiente Preparou Bateu GOLAÇO GOOOOOOOL É Du тебе Lá vem? Des descrição